E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiras, igual um... Fala aí galera, beleza? Aqui tá o Valor é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vlog, pessoal! Tô gravando aqui hoje na sala de casa, meu subindo tava jogando um GTA, ele acabou dormindo, largou tudo aqui, ó. E aí eu vim gravar aqui na sala, porque cara, a iluminação tá bonita, tá uma tarde da hora, mano. Aí eu falei, cara, tá meio frio, esse samba tá meio frio, mas tá uma tarde bem bonita mesmo, só se liguem só, tá hora, né? E a iluminação ficou, o grau aqui, leque, então eu decidi gravar aqui, deixa eu gravar aqui dentro pro áudio ficar melhor. Ai, vida da puta, bati na porta. Então, pessoal, vídeo rápido, vlog bem rápido, como vocês puderam ver aí, eu passei a madrugada lá no Coelho e tal, então tô meio cansado, senhores, pouquinho de dor de cabeça. E aí eu decidi trazer aqui esse vlogzinho rápido, só pra falar de um novo desafio que eu vou fazer aqui no canal, e eu não vou fazer sozinho, eu vou fazer com o Kross. Kross, sim, eu e o Kross estamos num desafio, e vocês vão participar torcendo, porque é um versus, entendeu? Eu e o Kross entramos numa batalha, é a batalha da barba, mano, e qual que é a parada? A partir de hoje, que a nossa barba tá bem próxima, a minha e do Kross, do dia que esse vídeo tá indo pro ar, aliás, o vídeo do Kross acabou de ir pro ar também, 9 horas lá no canal dele, que a gente combinou de 9 horas postar juntos, então eu vou deixar o canal do Kross aí no topo da descrição, é o vídeo que saiu junto com esse meu. E, cara, a gente vai fazer a disputa da barba, e vamos ver, quem aguenta ficar mais tempo sem fazer a barba, jovens, pois é? Bom, como que você vai participar? Primeiro de tudo, você vai fazer aí sua aposta nos comentários, tá? Quanto tempo vocês acham que eu vou ficar sem fazer a barba? Ou deles acham que o Kross vai ficar sem fazer a barba? Eu votaria aí em coisa, eu acho que eu aguento uns 2 meses sem fazer a barba. Vamos ver o que vocês acham, deixe aí nos comentários. E se você quiser demonstrar sua torcida por um dos lados, ou por mim, ou pelo Kross, né? Quem não ouviu hoje, rolou até no Twitter, lá, a disputa da Rockets, uma zoeira e tal, você pode usar hashtags no Twitter, mandar hashtag pra gente. A minha hashtag é hashtag Barbatife, ou... Barbatife, eu quero que seja Barbatife, tá? Hashtag Barbatife, e a do Kross é hashtag BarbaKross. Então, essa nossa disputinha aí vai durar um tempo, a gente vai direto trazendo uns vlogs, assim, diários, mostrando como é que tá o processo da barba, né, mano? Aqui vocês podem ver que ela tá, tipo, já... Já tem uma barba, tem alguma coisa aqui já, mas a ideia é realmente aí uns 2 meses sem fazer a barba, o bagulho vai ficar cabuloso, né, mano? Deixem, então, suas sugestões. Eu tô caminhando pela casa porque eu tô com fome, e aí eu vou ver o que tem pra comer, porque a vida é assim, eu gravo vídeo e fico com fome, fico com fome, gravo vídeo e deixo a barba crescer agora. Eu queria mostrar um negócio pra vocês, eu não sabia nem que vem disso aqui, e aí eu tô louco pra fazer, eu acho que eu vou fazer hoje. E aí você vai olhar assim e falar, nossa, Patife, que coisa horrível, que isso, mas isso é shimeji, velho. Eu vou fazer shimeji, sim, não é um life hack, é só um shimeji mesmo, e... Caramba, eu tô com muita fome, pior que não... Vai demorar pra fazer, eu acho que vou preparar um lanche rápido aqui pra mim. Bom, enfim, depois eu penso, cá estamos nós na cozinha de novo, né, não, vamos lá aproveitar o sol, depois eu faço comida, só quero mostrar o shimeji pra vocês. Bom, pessoal, então, desafio, hashtag barbatife, hashtag barbacross, quero ver aí de vocês, o bolão, quero ver quem vai acertar. O cross é bonito, ele é um cara que se... Fica a dica, né, o cross ele é um cara bonito, e ele se preocupa em ficar bonito, então eu acho que se a barba dele começar a crescer muito e ficar feia, ele vai tirar. Agora, eu já sou feinho, eu sou feio, a barba não muda nada, então eu não vou arregar, né, vamos ver quem que vai ganhar a disputa da barba aí. A gente ainda não decidiu a aposta, então mandem aí desafios, assim, pra quem perder, porque o cara que perder tem que fazer alguma coisa e tal, também vai ser bem engraçado, beleza? Conto com o apoio de vocês, hashtag barbatife e hashtag barbacross também, não deixem de escolher o seu ídolo da barba. É isso aí, pessoal, muito obrigado, tamo junto, abraço do Patife, até a próxima e valeu!